É isso, estamos aqui surfando os dez portais de ativação galáctica da Onda Encantada da Serpente. Estamos no sétimo dia da Onda Encantada, no quinto dia do portal. E desde que começamos já hemos passado por vários pontos, por vários locais do planeta. Lembrando, no primeiro dia, em Lançador de Mundos, conectamos com o Monte Fuji, com o Japão, com um cristal etérico arturiano que carregava a informação da Lemúria. Depois passamos para acabar, aquele mesmo dia, conectando-nos com o cubo, o cubo que tem a memória de Maldek, representado pela serpente magnética que é o propósito desta Onda Encantada. E conectamos com ele através do quinto equivalente do dia, que era o dragão harmônico. Depois passamos para conectar-nos com a mão elétrica, com o Havaí, no volcão Aleacala, a Casa do Sol. E é interessante porque, se na mão elétrica estivemos conectados lá, hoje o Cronopsi nos está reconectando exatamente com esta memória, com o Havaí, para ver como tudo é cíclico e atemporal. Depois, também, desde a Havaí, nos conectamos com o Crayon, com o Coro dos Tons Pineais, reativando as cápsulas do tempo que foi iniciado o 21 de dezembro de 2012, exatamente com o fechamento do ciclo do Gregoriano obsoleto e datado. E começamos a fazer uma jornada. Eu falo que começamos porque eu me sinto honrado de poder ter participado desta jornada em todos os coros, ativando cápsulas do tempo pleiadianas depositadas em locais sagrados como Havaí, como Cancún, como Arkansas, Monte Xasta, Ururu, Blastonburg, Mont Blanc na França, Tel Aviv, Israel, e Bulgaria, Monterila. E, enfim, muitas coisas acontecendo, cada cápsula do tempo que era liberada, nossos corpos ficavam assim, vibrando com cada coro. É interessante como o poder do som, eu que estou trabalhando com o sincronotron melódico, é interessante ver como o som tem a capacidade não somente de fazer som, sino de vibrar e ativar informação. E tudo é vibração. Isso é mágico. Também conectamos com Cajuna Kalei, aquela mão elétrica, e ela trouxe o canto sagrado das cerimonias para nos deixar conectar com a memória da Lemuria. Depois, passamos com a estrela autosistente, GM-108-6, nos conectamos com Ilha de Páscoa, e de Ilha de Páscoa não tenho muito o que falar, porque é somente amor incondicional, porque é um lugar mágico, é uma ilha em triângulo, formada por três vulcões, e, enfim, a gente se sente em uma casa de algum tempo, passado, presente e futuro, e um presente pode estar lá. Depois, Lua Armônica, nos conectamos na Patagonia, nos conectamos com a Argentina, Lago Pueblo, o cristal etérico-arturiano que tem e que sustenta a energia primordial, a energia da iniciação. E nos conectamos também, lógico, com as baleias, e através das baleias, com a grade cristalina que é sustentada por elas. Elas são tão sábias, que levam todas as suas... Elas viajam até o Pacífico para ter seus nenéns, justamente para se reconectar com a grade cristalina. Depois disso, elas podem viajar pelo mundo, mas voltam de novo para esse local para ter seus filhotes. Então, elas são assim, seres incríveis, maravilhosos, que estão nos ajudando e nos assistindo, etérica, multidimensional, mas também físicamente, através do seu espaço nas aulas. E ontem, cachorro rítmico, nos conectamos com todo o polo norte, porque tínhamos o cachorro rítmico como o quindecino, águia cristal como cronopsi, sol cristal como o quinquivalente e serpente magnética como o quinquipropósito desta onda encantada. Então, todo o polo norte estava ativado com quatro selos. E hoje vamos viajar através da bioregião do Macaco para nos conectar com vários locais sagrados deste planeta, começando nos Estados Unidos com o Monte Xasta, que também tem um cristal etérico arturiano, maravilhoso, lugar maravilhoso, conectado com Saint Germain, conectado com Telos, uma cidade interterrena lemuriana, enfim, muitas coisas que tem lá. Depois vamos a passar para Palenque, em México, também da bioregião do Macaco. nem que falar de Palenque, porque aqui temos toda a memória que Pacal Botan deixou justamente, exatamente nesta pirâmide, uma pirâmide escalonada, com nove degraus, onde deixou toda a informação do tempo natural. e quando ela foi descoberta, a tumba de Pacal Botan foi descoberta no Kim Espelho Planetário, no ano 52, toda essa informação foi liberada para ser o ano seguinte, em Teotihuacan, Valum Botan, José Arguelles daquela época, visitando Teotihuacan, a cidade dos deuses, com seu irmão gêmeo, ele sentiu a inspiração de falar quem trouxe todo este conhecimento e esta tecnologia. Eu vou fazer o possível para retornar todo este conhecimento para o planeta. E realmente ele conseguiu. Então, hoje é uma encantada de serpente, séptimo dia, cinco portas de achivação galáxica, Kim Oficial, Macaco Resonance, Kim Oculto, Cronopsi, mão elétrica, que nos conecta com o terceiro dia da onda encantada e que nos conecta com a área do Pacífico, com a Bahia, Kim Equivalente, que além de serpente, esse portal de achivação galáxica é uma sinal da tumba de Pacalbotã e está achivo dois vezes no sincronotron de hoje, junto com a terra solar, também, que é o meu oculto, informação pessoal. E ainda temos a antípoda que é a tormenta harmónica, que também é o portal de achivação galáxica e é o ciclo de 13 anos que eu estou surfando até os 52. Enfim, muitas coisas. E ainda hoje temos no sincronotron, temos a sol galáxico, sinal de Pacalbotã e o sol lunar, os dois selos, os dois sóis que estão dentro da lápida da tumba de Pacalbotã. Sabemos que tem 13 selos ou 13 sinais claros da tumba de Pacalbotã e dois sóis que estão dentro dessa tumba, junto com Pacalbotã com o astronauta. Então, estes dois sóis hoje estão ativos. Que interessante que a bioregião está pegando Palenque, está pegando Teotihuacan e temos a sinatura galáxica dos dois sóis que estão dentro da placa da tumba de Pacalbotã. Bem significativo. Enfim, vamos lá, vamos a trabalhar com os cubos. Isto já é diário, mas tenho que recordar. Cubo da Orden Telepática vamos a trabalhar com os plasmas radiais. A cada dia achivamos un plasma e con ele nos restauramos nosos canais eletroelectrónicos. Depois, vamos a utilizar o cubo da Orden Biosférica onde vamos a conectar con as gunas Futar e depois vamos a conectar con o cubo do Ono Nego para fazer uma viagem através da bioregião para fazer a magia acontecer. Então, é isso. Já temos toda a informação. Agora vamos a fazer a nossa experiência. Importante, coloquem o seu Kim destino o cronopsi Kim equivalente para fazer a armónica do encontro. Quem se ver no Instagram pode enviar uma mensagem em privada ou comentar depois o vídeo que vai ficar gravado e beban água por favor. Então, vamos lá. Vamos a ficar os olhos fechados relaxados nos conectando com o nosso centro cardíaco com o pulsar do nosso coração e sentimos o pulsar do nosso coração sendo sincronizado com o pulsar do coração da Maitêgon e com o pulsar do centro da galaxia com o Junacu. E sentimos este pulsar vibrante radiante sincronizando o nosso corpo e cada uma de nossas células nos conectando com a energia de Deus Pai Maitê e simplesmente sentimos sentimos o nosso ser sendo sincronizado com a concha aqui e agora. E no interior do nosso coração físico sentimos um pequeno cubo sendo manifestado e com a nossa vontade com cada respiração este cubo vai ficando cada vez maior bañando e preenchendo os nossos corpos. Este é o cubo da ordem telepática que restaura nossos canais eletroeletrónicos e desde a parte superior do cubo sentimos o plasma Dali se manifestando e se acoplando em nosso sacro coronário conectándonos com o arcano do trono com a fonte com o Pai com a energia primordial custodiado por Bolognick e sentimos a presença do Mestre Jesus e nos sentimos preenchidos com a energia do Cristo num dia como hoje que estamos comemorando a Páscoa a Resurrecção a consciência crística sendo bañada e preenchida em cada um de nós aqui e agora e enquanto nossos canais eletroeletrónicos estão sendo restaurados sentimos um segundo cubo sendo formado no interior do nosso coração físico e com a nossa vontade com cada respiração este cubo ficando cada vez maior bañando e preenchendo o cubo anterior este é o cubo da Orden Biosférica que restaura nossos canais telepáticos e neste cubo proyectamos as junas do antigo Futar e na parte superior do cubo proyectamos a guna Fehu e sentimos a guna acoplada na parte superior e galeando a sua energia e sabedoria para todo o cubo Fehu e abundância flamejante que inicia a visão do trono e sentimos esta abundância bañando e preenchendo o cubo da Orden Biosférica restaurando nossos canais telepáticos En cuanto isto acontece sentimos un terceiro cubo sendo manifestado no interior do nosso coração físico e con a nosa vontade e con cada respiração este cubo africando cada vez maior bañando e preenchendo os dois cubos anteriores Este é o cubo do non-ego que nos permite soltar toda a crença identidade conceito e preconceito sobre quem acreditamos ser para simplesmente nos diluir e permitir expresar a natureza divina de quem realmente somos aqui e agora e aproveitando que estamos no interior do cubo do non-ego nos proyectamos para a bioregión do macaco uma bioregión que preenche a área dos Estados Unidos e do México e em primeiro lugar nos proyectamos para o monte Xasto na California e vamos todos nos conectando formando un círculo de luz dentro dos nosos cubos do non-ego e vamos todos formamos un círculo de cubos ao redor do monte Xasto na montaña sagrada e solicitamos a conexão directa com os maias galáxicos com a confederação galáxica de luz o comando siriano e em especial a equipe arturiana para que nos permitan conectarnos aqui e agora com o cristal etérico arturiano e solicitamos também a conexão com os lemurianos da cidade de Telos entreterrenos embaixo da montaña e solicitamos a presença dos caixinas galáxicos este visal etérico arturiano é um portal estelar e um ponto de ascensão que nos facilita conectarnos com a nossa alma e com o poder da nossa missão e aproveitando que hoje é um portal de ativação galáxica sentimos este fluxo energético dos cinco selos de portal de ativação galáxica do dia de hoje criando uma lente um poderoso rayo de luz atravesando toda a atmosfera proveniente do sol conectando-se com o cristal etérico arturiano conectando-se com a montaña sagrada de Monte Xasta e conectando-se com a cidade de Telos e não somos testemunhas deste ancoramento de luz acontecendo neste momento e a montaña sagrada se conecta com o círculo de luz formado por nós começando a receber luz informação códigos de luz simplesmente está acontecendo uma transmissão entre a montaña o cristal etérico arturiano a cidade de Telos e nós potencializado com o portal de ativação galáxica do dia de hoje e mantendo este círculo de luz recebendo os códigos de luz nos projetamos multidimensionalmente para Palenque posicionando-nos ao redor da pirâmide das inscrições e sentimos e sentimos nosso círculo de luz ao redor da pirâmide das inscrições e também da pirâmide da reina vermelha dois locais sagrados em Palenque no México e sentimos a energia deste local sentimos a energia sagrada dos maias dos maias galáxicos de Palenque do Tão e pedimos permissão aos ancestros e guardiões deste espaço sagrado para que liberem também os códigos do tempo que nos conectem com as memórias do passado presente e futuro deste planeta com o conhecimento sagrado com o tempo sagrado e sentimos Palenque também recebendo os códigos de luz do portal de ativação galáxica ativado no dia de hoje potencializando todo este local do planeta e cada um de nós dentro deste círculo de luz começamos a receber códigos de luz de Palenque das pirâmides das inscrições e a pirâmide da araña vermelha sentimos como as pedras falam com a gente tudo está vivo tudo vibra e sentimos a conexão e mantendo este círculo de luz ao redor das pirâmides de Palenque nos transportamos para um terceiro local também no México Teotihuacan e nos proyectamos dentro deste local sagrado conectándonos na pirâmide de Quetzalcóatl com a pirâmide do Sol com a pirâmide da Lua e sentimos o círculo de luz ao redor de toda esta área e honramos aos ancestros deste local a todas as culturas e gerações que passaram por aqui xamãs sabios astrónomos galáxicos futuro passado e presente coexistindo no eterno agora e através deste círculo de luz formado por nossos cubos sentimos também um poderoso rayo de luz do portal de achivação galáxica do dia de hoje descendendo e achivando todas as pirâmides de Teotihuacán em México liberando códigos de luz compartilhando este conhecimento e sabedoria com todos nós simplesmente respira sinta esta conexão e sentimos os três locais Monte Shasta na Califórnia Teotihuacán México de Efe no centro de México e Palenque no sul de México três locais formando uma conexão e aproveitando que o cronopside hoje mão elétrica azul conectamos também com o Havaí criando um triângulo esses três pontos junto com o Havaí criando um triângulo de luz que atravessa toda uma parte importante do Oceano Pacífico e sentimos a conexão Lemúria Lemúria de Havaí a Lemúria de Telos no Monte Shasta com Palenque com Teotihuacán conectados conectados com o nosso Sol que é Inchahau e também conectados com o coração de cristal da Naiter criando um prisma e sentimos toda esta conexão todos os códigos de luz que estão sendo ancorados aqui e agora no planeta no banco psí na Terra e em cada um dos seres humanos que estamos abertos para sentir para receber toda esta luz e enquanto isto acontece multidimensionalmente eu quero que você sinta o seu corpo físico sentado ou deitado e conecta com os seus geradores energéticos seus sete chakras e comece a sentir os 52 fluxos energéticos saindo de cada chakra em quatro grupos de quatro cores cada grupo com treze fios treze fios vermelhos orientados para a leite treze blancos orientados para o norte treze azuis orientados para o oeste e treze amarelos orientados para o sul 52 fios fluxos energéticos fluindo a través de cada chakra formando trescientos sesenta e quatro fluxos e están gerando con cada energia cada vez mais intensa gerando uma super frecuencia cósmica que nos conecta con Sirius B e é tanta energia que começamos a sentir un canal central que conecta os sete sacras este é o fluxo número 365 e é tanta energia que na parte superior deste fluxo sentimos o chakra coroa acima da coroa e o chakra base por embaixo do chakra básico e é tanta energia que a través destes dois chakras começamos a sentir nosa aura etérica sendo formada e os fluxos continuan vibrando con tanta intensidade que desde os nosos poros da nosa pele começa a fluir energéticamente canais energéticos que se conectam com este com esta aura com este campo com este holograma com o campo toroidal formando um campo toroidal arcoírico elevando a nossa frecuencia tanto como seja possível aqui e agora sinta a vibração pulsando vibrando intensamente e agora que estamos conectados dentro do nosso campo arcoírico nos proyectamos para a terra o chakra coroa cima da coroa se conecta con o polo norte o chakra base por embaixo do chakra básico se conecta con o polo sul e o nosso centro cardíaco se conecta con o ecuador con o coração de cristal da maite e começamos a sentir o pulsar da terra criando um campo arcoírico também ao redor da terra o arcoíris circunpolar e sentimos como nos vamos integrando nosso campo holográfico com o campo holográfico da terra você está na terra e a terra está em ti e agora que estamos conectados con a terra começamos a sentir o movimento do planeta terra de la tropa 24.3 e sentimos a terra girando ao redor da órbita do sol uma órbita que são 365 dias assim como nós temos 365 fios começamos a sentir que cada um destes fios se conecta com um dia de rotação da terra ao redor do sol e sentimos entrando em armonia com a órbita do nosso sistema solar e sentimos que estamos em ressonância nós somos o planeta girando ao redor do sol e agora começamos a expandir a nossa consciência 3.000 anos para a circunferência dos 6.000 anos de luz de diámetro do sector da tropa no braço de ório que envia que envia sua energia ou pulsar vela diretamente para a velatropa 24 mas também envia seus códigos cósmicos para outros sistemas estelares como Arturus Antares Alfa Centauro Pleiades Aldebarão Simplesmente sente esta conexão sente que formamos parte do braço de ório e sentimos o braço de ório formando parte da galaxia uma galaxia que tem 100.000 anos luz de diámetro e dentro desse diámetro dentro desta galaxia vemos em um extremo em um dos extremos desta galaxia o braço de ório e dentro desse braço de ório vemos um pequeno ponto onde está o nosso sol o nosso sistema solar onde estamos nos encarnados na Terra e colocamos a galaxia no nosso terceiro ório reconhecendo que a sabedoria a sabedoria de toda a galaxia está sendo integrada em nosso palazzo de sabedoria em nossa consciência interna e simplesmente vamos a ficar sentindo a galaxia e nosso terceiro óleo compartilhando seu conhecimento e sua sabedoria de formar parte de algo tão grande tão perfeito tão mágico e conecta com a frecuencia do dia de hoje do dia de hoje do dia de hoje Se inscreva no canal 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 E aí